Olá pessoal, aqui me fala a Ana e sejam muito bem-vindos ao canal. E é o seguinte pessoal, hoje eu vou trazer um vídeo bem diferente. Que é o seguinte, eu vou trazer uma atualização do WhatsApp, tá? Só que assim, é só para iOS por enquanto, tá bom? Que é o quê? Nada mais, nada menos o WhatsApp atualizou, né? E agora você tem a opção de poder trancar o seu WhatsApp, né? Então você pode trancar tanto com Touch ID, como com Face ID e com senha, né? Então é isso pessoal, e hoje eu vou mostrar para vocês como é que faz isso, tá? Como é que você pode então bloquear o seu WhatsApp, trancar o seu WhatsApp com essa atualização, tá bom? Então é isso pessoal, não se esquece de dar o like e se inscrever no canal aqui embaixo E de me seguir no Instagram, que é a Ana Reinhardt, tá bom? Eu sempre estou por lá, ok? Então sim, agora bora para o vídeo Então pessoal, para vocês trancarem o WhatsApp é super fácil Vocês vão em ajustes, tá? Aí depois vocês vão em conta, ok? E aí vocês vão em privacidade E vão rolar lá para baixo e vai ter bloqueio de tela, né? Aí vocês selecionam ali em solicitar Touch ID, ok? E aí pronto, aí você coloca quanto tempo você quer, né? No caso eu vou botar ali imediatamente para daí quando eu entrar no WhatsApp já aparecer para desbloquear a tela, né? E agora vamos fazer o teste, ok? Vou entrar no WhatsApp E ó pessoal, aparece para mim botar o Touch ID para desbloquear, ok? Então essa foi a nova atualização da WhatsApp, tá? Espero que vocês tenham entendido, é muito fácil, né? E espero que vocês tenham gostado Então pessoal, vocês gostaram da atualização? Eu achei muito legal E enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E que tenham entendido direitinho Também não tem como não entender, né? Porque é muito fácil E é isso pessoal, escrevam aqui embaixo nos comentários O que vocês acharam dessa nova atualização Eu não sei para quando que vai vir para o Android, tá? Mas provavelmente vai vir em breve, né? Porque sempre vem primeiro para o iPhone Mas enfim, então é isso pessoal Tchau e até o próximo vídeo